Boa noite a todos, estamos aqui reunidos para mais um episódio, o décimo terceiro episódio do Anatomy Teen House, da primeira temporada. Hoje com a brilhante presença do professor doutor Tiago Torres. Professor Tiago Torres é cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilo, com mestrado e doutorado pela Universidade do Rio de Janeiro e vai estar hoje nos brindando com uma palestra sobre a visão do especialista. Boa noite a todos, quero agradecer então, boa noite a todos, agradecer a comissão organizadora desse programa, pelo convite, em especial ao professor Babinski, quem teve contato comigo. E, paisagens que estão pensando sobre esse programa de vocês, parabenizar no sentido dessa iniciativa, dessas reuniões, que elas tanto servem para o engrandecimento, o aprendizado profissional, como também o crescimento da ciência, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, assim, parabenizar a vocês por essa iniciativa, porque eu achei ela muito, muito legal. Bom, então, meu nome é Tiago, eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Alagoas, talvez vocês vão perceber pelo sotaque. Eu tenho, eu fiz mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro, na Oeste, inclusive, a partir daí conheci o professor Babinski, onde, assim, eu tive um bom contato com ele, eu tenho uma gratidão muito grande, que foi um dos recituladores, um dos apoiadores, que eu fui bastante naquela época, meados ali, né, de 2005, 2006. Então, Babinski, ele me lembra muito das nossas conversas lá naquela, na salinha do RMC, e lembro sempre dessas conversas, dos seus conselhos, então eu espero aqui o meu reconhecimento e minha gratidão por isso, que você que me acompanha na minha trajetória. Bom, além disso, eu sou formado e tenho residência em cirurgia, em cirurgia grupo, buco maxilofacial, e sou professor da Universidade Federal Feminense, atuando no campus de enorme tributo, eu sou de anatomia humana. Bom, pessoal, quando eu tinha falado com o Babinski, né, surgiu a ideia de anatomia do nariz e da cavidade nasal aplicada ao trauma buco maxilofacial. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou, eu sou professor de anatomia, então eu vou fazer uma revisão de anatomia, e sempre uma revisão aplicada, uma revisão orientada para a prática clínica, né. Então, nessa revisão, vou falar de alguns aspectos relacionados à estrutura da cavidade nasal, que, eventualmente, a gente venha a encontrar na clínica, que, eventualmente, a gente venha a encontrar no hospital. Eu acho isso muito interessante, porque, como o professor de anatomia, o professor de anatomia, o professor de anatomia, lá no primeiro período, nos primeiros períodos, né, o aluno chega na faculdade, e a gente sempre tem aquela questão, né, o aluno chega a aplicabilidade disso, tanto durante o seu curso de graduação, quanto também na sua vivência profissional. Então, isso é um desafio muito grande para nós, a disciplina básica, tentar, né, tornar essa disciplina atrativa nesse, nesse, nesse sentido. Então, pessoal, Vejam só, digamos que você se depare com uma situação como essa, um relato de sinais e sintomas de um paciente, não os sinais, aquilo que a gente observa no paciente, os sintomas, né, pelo que ele relata a gente. Então, epistache, que é o cingramento nasal, licorrea, rimorrea, delícone, cérfalo rapidiano, a equimose periopital, um edema, uma rima esfoliose, ou seja, um desvio, a mobilidade decorrente, né, e daí você se espetar de algum tratamento do osso fraturado, perda da função, no caso, principalmente com relação à respiração, né, aquela história do paciente que não respirei nem as pacientes, mas também tem a questão da alfação e outras características, e também o hiposfagma, que é estruturas que estão ao lado, né, relacionadas, que é uma hemorragia subconjuntival do globo ocular. Então, quando você se depara com um relato, como esse, aí o questionamento é, o que esperar, né, da gente como profissional, da gente como aluno, né, de anatomia, o que é que a anatomia pode nos oferecer como base para avaliar, para diagnosticar e para elaborar um plano de tratamento que seja efetivo para devolver foco, né, devolver função e trabalhar na questão da qualidade de vida do paciente. Então, aí você veja nesse caso. Esse paciente, ele... Então, você... Veja que ele apresenta... Aqui. Ele apresenta, né, uma equimose penaltal, né, uma laceração aqui próxima da raiz do nariz, um desvio nasal, você vê que tem uma hemorragia subconjuntival, você vê que, inclusive, os doos oculares, eles não estão mesmo no plano frontal, conformado aqui, como o que geralmente fala. Então, isso é uma característica de uma distopia, né, que pode levar a uma visão dupla, no caso, uma dipopia. Então, quando o paciente chega nessa situação que você vai fazer a anamnese, vê, né, a causa, o que ocasionou, aí você já começa a elaborar na sua cabeça as possíveis estruturas envolvidas, as possíveis consequências, aí já pensa na questão da reconstrução, aí você se depara com essa tomografia, que é uma reconstrução 3D, né, onde você vê vários ossos fraturados, não só os ossos nasais, né, mas também a maxila, né, ou o osso zigomático, tanto que, um detalhe, né, fraturas isoladas dos ossos nasais são um assunto comum, geralmente, né, pela fragilidade desses ossos, a vulnerabilidade do peso médio da face, ocorre fraturas associadas, no caso do osso zigomático, a maxila, com o equimóide, tanto que essas fraturas têm o nome de fratura, naso, óbito, e o equimodal, ou do complexo zigomático maxilar. Aí, veja aqui, numa tomografia de um corte frontal, a gente observa aqui, né, a cavidade da óptica, e veja que essa aqui, ela está alterada com o deslocamento do osso zigomático, a fratura da parede medial, com invasão aqui, né, a fratura do osso timone, associada com a maxila, e os ossos nasais. Então, isso eu vou mostrar a relação dessas estruturas. No porte transverso, veja que a pirâmide nasal, ela, aqui, fraturada, mas com deslocada, ou seja, vários fragmentos, e aqui, a parede medial da horta, né, fraturada, né, o ciclo imólico, com envolvimento das células, das células equimodadas. Então, nesse caso, na anatomia, você precisa ter conhecimento dessas estruturas, das suas relações entre si, para daí, elaborar o tratamento, porque o tratamento é desde o que fazer, como vai reconstruir, qual sistema de fixação você vai utilizar, qual é o acesso que você vai utilizar. Então, assim, é uma gama de fatores que você leva. Aqui, eu coloquei os sinais para mirar na questão da região nasal. Só para vocês entenderem, aqui é uma visão superior do osso frontal, aqui são os ossos nasais, onde foi feito um acesso chamado biforonal, que é feito através do couro cabeludo. Você faz uma incisão de região temporal a região temporal, isso eu não vou descrever a técnica em si, você faz uma incisão de coronal, divulciona de secos que excisa aqui, a região do couro cabeludo, para expor a região nasal, onde já está fixado os ossos nasais, região das órbitas, e aqui nessa outra figura, só para ver que, além dos ossos nasais, também teve aqui a fixação da margem lateral da onda, que também foi afetada junto com os ossos e o marco. Então, para chegar até aqui, você tem que ter, então, esse conhecimento da anatomia. Olha só que, às vezes, quando o paciente relata que está com a dificuldade respiratória, não necessariamente porque teve trauma, fraturou, tudo, mas pode ser que ele tenha algum tipo de lesão, né, e esse tipo de lesão do que é a passagem do ar pela cavidade nasal. Por exemplo, esse paciente, ele não apresentava nenhum aumento do mundo na face, mas ele apresentava uma lesão, um rebordo alveolar maxilar, que é uma foto invertida com o espelho, ela está aqui nessa região, e na imagem de tomografia, a única queixa dele é que ele não conseguia respirar pelo nariz. E quando você vê na tomografia um corte frontal e um corte um corte axial, que para a gente na anatomia é um corte transverso, a gente vê uma lesão extensa pegando o osso maxilar e invadindo a cavidade nasal, né, desde o seu sol até o seu teto, inclusive, sugerindo uma invasão da cavidade anterior do crânio, porque a gente vai ver que o teto da cavidade nasal, ela também forma, os partos, contribui para a parte do soalho da cavidade anterior do crânio. Então, veja que nesse ponto, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar assim, veja a extensão da cirurgia, a extensão da recepção desse tumor, um detalhe que esse tumor, ele se originou de células que formam o tecido dos dentes, né, então, se formou a parte de tecidos que formam os dentes, que é chamado de ameloglastoma. Apesar dele ser benigno, esse caso que torna ameloglastoma para que se forma, ele é bastante agressivo, dá para a gente notar aqui por essa imagem de tomografia. Então, com isso, né, eu queria comentar com vocês o seguinte, quais os objetivos da nossa conversa, da nossa aula? Primeiro, descrever a anatomia da cavidade nasal, então, a sua constituição, a sua formação, os seus limites, de suas paredes, as comunicações, funções, né, da cavidade nasal, abordar relações topográficas da cavidade nasal com estruturas e regiões vizinhas, isso aqui é muito importante, a gente pensar, a cabeça, a face, como eu vou ter cavidade nasal, a canzola, a canzola, a canzola da boca, a face em si, relacionar a anatomia da cavidade nasal com alguns aspectos da clínica em prática, bucomaticínio facial e também a discussão de alguns artistas, na verdade, tem um artigo, teve, está o Olavo, eu mandei um abraço para o Olavo, que eu citar aqui um artigo publicado pelo outro grupo lá do FACE-O e finalizar com as considerações finais. Pessoal, quando a gente vai falar da cavidade nasal, claro, de uma forma até na ponta, a gente tem que entender que a cavidade nasal faz parte de um conjunto maior, que é um sistema respiratório performado por órgãos situados na cabeça, pescoço, órgãos tubulares, órgãos alveolares para as trocas gasosas, que vão ser responsáveis então por essas trocas, onde a gente vai absorver o oxigênio para o organismo, daí da circulação sanguínea para os tecidos, para as células e com a eliminação do gás carbônico. Então, veja só, primeiro, eu entendi que ele faz parte desse conjunto, tanto que quando você tem um corpo externo na cavidade nasal, quando você tem um corpo externo na cavidade da boca na região da garganta, a orofaringe, o bloqueio da passagem aérea, é uma das nossas primeiras preocupações que é que a história é o paciente que não respira, é um paciente que não é paciente. Então, veja só, e dentro de uma classificação na ponta do cerveja inicial, a cavidade nasal, ela faz parte da porção condutora, ou seja, que transporta os dois sentidos, tanto para dentro e para os pulmões, quanto para fora, longe dos pulmões para o ministério e também faz parte da via aérea ou sistema respiratório superior, que são aqueles órgãos que fazem do sistema respiratório presentes na cabeça. Então, veja só, aqui, a gente divide, né, o nariz, até o título nariz, que é a porção externa, né, e a cavidade nasal, que é o, pode ser falado como o nariz interno. Com relação ao nariz externo, o que é que a gente pode aqui falar? Ele apresenta um arcabouço ósseo, um arcabouço cartilaginho. então, quais são os ossos que fazem parte do nariz externo? Nós temos aqui uma contribuição do processo nasal do urso frontal, na região da raiz, duas laminas delgadas, dois são os ossos nasais, e a maxila, que vai formar, vai continuar tanto lateralmente como inferiormente. Esses ossos, não está expressa nessa figura, mas esses ossos, removendo essas cartilagens, vai ter uma abertura, essa abertura chamada abertura piriforme, que é uma abertura óssea para a cavidade nasal propriamente dita. Com relação aqui, o arcabouço cartilaginho, ela vai ser formada por cartilagens laterais, que vai formar o bolso, as paredes laterais, as asas do nariz, as cartilagens alares maiores, que vão depar as nariz possuem um ramo medial, um ramo lateral, as cartilagens alares menores e também a cartilagem de uma vista inferior do ceto nasal. Um detalhe aqui que eu acho muito interessante é que, veja só, o nariz tem, assim, a desvantagem, né, de ser a estrutura mais projetada da face, ali da região do texto meio da face. Então, ela é muito suscetível a traumas. Sendo que, a presença desse arcabouço cartilaginho, acaba dando uma certa flexibilidade a essa projeção da face, ou seja, a esse nariz. Então, esse arcabouço cartilaginho é muito importante, porque ele tanto mantém as vias aéreas, em caso, as narinhas, a entrada da carga nasal aberta, porque isso é importante para a passagem do ar, como também confere ter certa flexibilidade ao nariz externo, a ponta do nariz. Então, isso acaba contribuindo para minimizar a ocorrência de fraturas frente a alguma pancada, algum trauma e assim o oriente. Esse arcabouço, ele se encontra revestido por pele, tecido subcutâneo e músculo, que é um músculo nasal, que ele vai apresentar aqui uma parte transversa, responsável pela compressão das paredes laterais, das asas, das nariz, e a parte a lá, que não está aqui representada, porque já está coberta pela perna. Então, a parte a lá é que ela vai ser responsável pela dilatação das narizas. É só vocês imaginarem, frente a um esforço físico elevado, você, né, dilata as narizas para aumentar a... circulação apassada. Como a gente está aqui no nariz externo, eu queria chamar a atenção para a sua vascularização. Como é dada a sua vascularização? Ela vai ser dada pela artéria carótida interna e pela artéria carótida, desculpa, artéria carótida externa e pela artéria carótida interna, que está aqui, ela não está sendo mostrada nessa imagem. Veja só, da artéria carótida externa, nós temos a artéria facial, que ela acende pela face, que é o ramo medial da órbita, então ela contribui com a vascularização com ramos para a parede lateral da órbita e também através do seu ramo a artéria labial superior tem um ramo pequenininho aqui, que é o ramo do septo nasal. então, aqui vem a contribuição da artéria facial. Continuando aqui com a carótida externa, tem a artéria maxilar. A artéria maxilar, ela é muito rica no seu território, nos seus territórios de irrigação, mas falar aqui especificamente que vai ter um ramo que vai percorrer o soalho da órbita e vai sair na face através do forão. infracital, então é uma artéria infracital que também contribui para a irrigação da parede lateral do nariz externo. Além dessas, nós temos aqui a contribuição da artéria carótida interna. Ela não está representada na carótida interna aqui, mas já aqui os seus ramos que contribuem para a face. Então, até parece que tem uma aula sobre polícia de um índice, então você tem as artérias cerebrais posteriores, médios anteriores e daí você tem a artéria oftal. Essa artéria oftal que está percorrendo a órbita, ela, digamos assim, sai, né, contribui para a irrigação da face, tanto pela artéria supraorbital, mas que não participa da irrigação do nariz, mas a irrigação do nariz vem aqui com a artéria supraptropear e o ramo dela que é a artéria dorsal do nariz, que inclusive ela se anastromosa com o termo da artéria facial que é chamada de artéria angular. Então, com isso nós temos a caráter externa, a caráter interna com os seus ramos. Bom, na drenagem veinosa, o que é que nós temos? Nós temos aqui a drenagem superficial do nariz externo com a veia facial. Essa veia facial, ela inicia aqui no canto medial da órbita, ela passa lateralmente da canta nasal, então do nariz externo, então dremona com essa região e, né, deixa a região da face, ganha a região cervical, desembocando na veia jugular em terra, fazendo sua drenagem superficial. Essa imagem aqui é para mostrar que quando a gente fala na drenagem venosa da face, tem algo que a gente comenta muito, que é sobre o trígono perigoso da face que está relacionado com a veia facial. O que significa isso? Infecções da face, no caso aqui, da cavidade nasal, ela, através de comunicações venosas, no caso aqui, da veia facial com algumas comunicações que vão disseminar infecções para os seios da dura mater, especificamente aqui, o seio cavernoso, podendo causar uma trombose do seio cavernoso, uma lungite, e isso acontece, dentre outras comunicações, mas pela veia oftalmica superior e veia oftalmica inferior, que vai ter uma comunicação mais direta com o seio cavernoso. Então, essa drenagem, ela é importante a gente conhecer, inclusive, na propagação de infecções. Veja aqui, esse caso. Nós temos um corte axial, uma tomografia, de um adolescente que sofreu uma pressão, onde a gente consegue ver a pirâmide nasal fraturada e deslocada. E isso é visto clinicamente, onde você tem um desvio do dorso nasal, o dorso, que vai da região da raiz até o ápice nasal. Aqui, nessa imagem, já é após a redução da fratura, o restabelecimento dos ossos fraturados. Vê que ele já apresenta um aspecto mais cinétrico. E como isso é realizado? Primeiro, que é a questão, conhecimento da anatomia. Então, os ossos nasais nasais, quando fraturados, a gente tem a temperatura do nasal, calpando digitalmente aqui os ossos nasais, encriptar uma certa mobilidade. Com isso, a gente pode usar de instrumentos pinzes, até uma quere mais forte, nós vamos protegendo ela quando eu desligo ou com a base, a gente introduz essa pinza até a superfície posterior dos ossos nasais e faz uma tração em direção anterior superior. Com cuidado, porque os ossos nasais, eles são muito delicados, eles são muito delgados. Então, você pode ter uma força excessiva até dilatar mais ainda aquele nariz, aquela cavidade nasal. Após você fazer isso, uma manobra muito importante é a introdução de um propão nasal anterior. e também a confecção pode ser um giz de uma tala externa. Isso por quê? Dois objetos. Então, o tampão nasal inferior e a tala, ele serve para estabilizar os ossos que foram reduzidos, ou seja, que foram reposicionados. No caso, pode ser uma reposição aberta, mas nesse exemplo aqui é uma redução fechada. Então, não tem nada fixando. Qualquer toque pode ser que desloque. Então, você precisa dar uma estabilidade. em seguida, você, além disso, o tamponamento nasal, ele é importante para manter essa estabilidade do óculos nas interna, mas de tratar e conter hemorragias nasais, as epistachas. Então, a vascularização nasal, ela é muito importante e ela deve ser levada muito em consideração durante o tratamento de fraturas nasais. ah, não, fraturas nasais, cipuzinho, cipiclovinho, fininho, puxo, tudo isso aí. E se você macerar, se você causar um trauma na mucosa da cavidade nasal, do século nasal, você causa um saneamento que vai ser complicado às vezes de você conter. Então, você faz esse tamponamento nasal. Esse paciente aqui, mesmo um corte, outro corte axial de transestomografia, com fratura do desvoltamento nasal, e a gente, aqui, o paciente ainda no centro cirúrgico, né, após a redução, quando se for adicionado uma tala externa de gesso, até bom que o paciente, o paciente tem uma mobilidade como superior ou inferior, mas é bom o paciente, olha, tem alguma coisa que ele acaba tendo uma tensão maior, tendo cuidado maior com aquela região. E veja que a gente consegue perceber a presença do tamponamento nasal anterior. Às vezes, esse tamponamento nasal anterior apenas, ele não é suficiente a gente ter que fazer um tamponamento nasal posterior. Eu vou falar em cima. Por exemplo, aqui é importante a gente falar de uma região da cavidade nasal, especificamente aqui do sépto nasal, que é fonte de hemorragias. Que é chamada de área ou o plétis de quicilbarque, quicilbarque, ou quicilbarque, alguma coisa que eu tenho de falar. Essa região é uma região tenastromosa de alguns vasos. E ela é tão importante que, às vezes, um indivíduo que pertence sangramento nasal, provavelmente pode ter uma origem dessa área. Um resfriado, onde você recebe a mucosa nasal, vem acontecer uma hemorragia e essa hemorragia tem como origem aqui na região anterior, esse plexo de quicilbarque. Então, ele vai ser formado pelas artérias etimodais posterior e anterior, que são ramos da oftalma carófida interna, certo? Vai ser também formado pela artéria esferopalatina, mais precisamente o ramo nasopalatina, artéria nasopalatina, né? Vai ter uma contribuição aqui da artéria palatina maior, também que ela é ramo junto com esse feno palatina da artéria maxilar, que acaba se encontrando com a nasopalatina na região do canal incisivo e ainda ganha uma contribuição que o sepultor tem gente que já que você foi mostrando que é o ramo do século nasal que vai da artéria labial superior contribuir para essa região anterior do século nasal, essa região da cartilagem do século. Então, e aqui mostrando a técnica do tamponamento nasal anterior, mas digamos que esse tamponamento nasal anterior não foi suficiente. Já aconteceu um caso de um paciente quando foi superficializado uma anestesia geral que teve uma bordagem maxilar, ele teve um sangramento extensos, extensos, e nenhum tampão a gente conseguia resolver. Aí a gente foi correr para fazer um tamponamento posterior aqui na região dos coros. A região dos coros, os coros, é a abertura posterior das cavidades nasais que comunica a cavidade nasal com a faringe, mais precisamente com a naso faringe. Isso por quê? Devido aos vasos mais posteriores. Aqui nessa imagem nós temos uma visão medial da parede do século nasal com a artéria exfêmico palatina que eu já mencionei a vocês. a exfêmico palatina com a palatina maior, ramos da artéria maxilar. Mas falando da região mais posterior e nós podemos identificar ramos também da exfêmico palatina, consequentemente maxilar, que são os ramos, as artérias nasais posteriores, laterais, superiores e inferiores. Toma lateral porque também tem as mediais dentre essa naso palatina que a gente já definiu. Então devido à presença desses vasos mais posteriores é possível ter um estandamento mais difícil de ser controlado. Então a gente tem que fazer o uso do tamponamento. Por exemplo, aqui é uma sonda de borracha onde você com uma gase você faz uma mola tampona ou pode ser com uma sonda uma sonda de fome onde você introduz pela cavidade nasal sai pela cavidade da boca e você insufla para bloquear aquela região posterior dos pólons. Bom, falando da irrigação da cavidade nasal então eu vou falar aqui já a drenagem venosa das estruturas profundas da cavidade nasal. Superficialmente já falei via facial que drena em direção a jugular com a terra. Nós temos aqui na região infratemporal que é aquela região que fica medialmente ao ramo da mandíbula abaixo do arco zidromático e ali abaixo da região temporal que ela vai se preencher entre os músculos para a masturização tem aí artéria maxilar e acompanhando a artéria maxilar esse emaranhado o plexo venoso piteribor muito importante ele faz a drenagem por favor da loja da cavidade da boca da cavidade do nariz especificamente aqui falando da cavidade nasal nessa outra imagem aqui mostrando a fossa infratemporal após a remoção do ramo da mandíbula onde a gente visualiza aqui uma região mais radial mais profunda com o plexo venoso e piteribor bom essa manobra de redução das fraturas dos ossos vasais elas podem ser realizadas tanto ambulatoriamente com anestesia local como o centro cirúrgico com anestesia geral não vão entrar não vão entrar no médico a viabilidade de cada procedimento mas de uma maneira geral você tem que avaliar as condições de paciente o adulto pediático mais fácil mais difícil você vai avaliar as condições da fratura às vezes não é só fraturas nasais isoladas como quem fala tem um complexo psicomático maxilar e também até com a preferência do cirurgião que ele prefere para ter um muito conforto ter uma redução mais fina ele pode preferir anestesia geral então caso seja uma anestesia local quais são os negros que nós devemos abordar nós vamos abordar aqui o negro supra-troclear e o negro ufra-troclear que junto com o negro o ramo nasal externo eles são ramos do negro oftalmico que por sua vez é o ramo do trigênio primeiro falando que esses ramos que eu vou mencionar aqui são ramos de tudo parto-anoano o negro do trigênio que apresenta as suas três divisões a primeira divisão oftalmica a segunda maxilar e a terceira mandibular aqui falando da primeira divisão que vai ser a oftalmica então nós temos aqui o negro supra-troclear na região aqui da raiz do nariz junto para o intratroclear esse ramo nasal externo ele é ramo inclusive do do nevete imoidal anterior que é já eu acho que o meu objetivo não é falar dos negros esse trajeto seria outra aula ou seja mais pontual na na região nervosa que eu devo apoiar durante a anestesia e também falando da segunda divisão do nevo maxilar nós temos aqui o nevo no pro-orbital fora uma porradagem interna onde a gente pode anestesiar a região do sete nasal para bloquear o nevo naso patro então nós temos aqui o supra-orbital que não vai contribuir para isso que a gente está querendo dizer vai se falar do supra-troclear certo aqui já vai ser ramos do supra-troclear como o dorsal do nariz aqui o infra-troclear certo que vem que ele percorre pela raiz do osso o nasal externo ramos do etimodal anterior que vai percorrer a parede lateral e o inframital ramos negro maxilar que vai contribuir aqui para a região das narinas e da parede lateral então veja aqui uma visão inferior do desculpa superior da cavidade anterior e negro do crânio com negro trigênio as suas três divisões oftalca maxilar e voar aqui falando da oftalca removendo o teto da óptica a gente vê o seu trajeto em alguns ramos aqui o frontal da supra-troclear e aqui que eu estou falando que é o supra-troclear dissertando aqui removendo a musculatura nós temos aqui esse meio que é o equimodal posterior e o equimodal anterior que vai dar o nasal externo e o infratroclear para a região da raiz e dorso nasal certo? aqui do oftalca falando do meio da segunda divisão que é o negro maxilar nós temos aqui após o seu trajeto nessa região chamada fossa pitério para a quina ele vai dar vários ramos mas um desses ramos vai seguir pelo soário da órbita até sair pelo forame frontal ou seja o negro infraorbital então esses são os ramos que a gente deve abordar aqui continuando do nervo maxilar sempre na cavidade do nariz falando do seto nasal o ramo do nervo isfeno palatino ramo do maxilar que é o naso palatino que a gente também aborda esse nervo para as nossas anestesias vejo aqui uma visão interna da parede lateral da cavidade nasal a gente tem aqui as estruturas da parede lateral da cavidade nasal eu estou vendo isso aqui que é uma visão lateral por uma visão medial da flossopiteria palatina foi dissecada mostrando aqui os ramos que vão formar os nasais posteriores laterais superior e inferior e também o palatina maior que acaba contribuindo a sua anastomose junto com o nervo naso palatino aqui nessa imagem vem tanto a parede lateral como a parede medial da cavidade nasal bom agora a gente entra na cavidade nasal quando a gente entra na cavidade nasal a gente delimita as suas paredes como um teto que vai ser formado pelos ossos nasais o osso frontal o etimoide que vai formar o suado da cavidade anterior do plano uma contribuição aqui do bisfinóide também do bisfinóide tem o suado que vai ser que tem uma contribuição do osso maxilar e do osso palatino então o processo palatino do osso maxilar e a lâmina horizontal do osso palatino lembrando que vejo que o chão da cavidade nasal ele é o teto da cavidade da cavidade da boca e a parede medial formando o set nasal que é formado principalmente no teço anterior pela cartilagem nasal e os dois teços posteriores pelo etimóide e o ron fora a contribuição de outros ossos como os nasais frontais do sinal e vacila e palatino eu não vou entrar no mérito destacando aqueles que tem uma contribuição maior então aqui mais uma vez a abertura anterior com as varinhas posterior com os óleos que a gente já tinha comentado aqui uma imagem do crânio seco para a gente observar a abertura que ele forma formada pelos ossos nasais e os ossos marcilais a gente visualiza o setor nasal parte póssego do setor nasal com as conchas nasais que eu vou falar posteriormente e nessa imagem aqui seria o padrão normal que aqui uma imagem com um desvio do setor nasal com hipertrofia da concha nasal médica então veja que é comum no maior ou menor grau ter um desvio de setor de conchas nasais e dependendo do comprometimento de técnico principalmente funcional você tem que abordar cirurgicamente no caso do otorrino fazendo uma septoplastia ou a turbinectomia turbinectomia porque as conchas nasais tem também que o vejo é conhecido como turbinitos então acaba sendo chamado dessa maneira também na pata não pra gente na anatomia os anatomitistas o corte frontal da cavidade nasal veja o desvio do setor nasal hipertrofia das conchas nasais aqui a região da oca a região dos seios maximais o frontal do corte axial ou seja transverso também se desvio mas veja só nessa imagem que a gente está aqui falando que o desvio do setor nasal tampouco pode decorrer de patologias que acomete os ossos maxilares a maxila como nesse caso se você notar essa maxila ela se encontra bastante alterada tem um aspecto hipodenso rarefeito e essa paciência é um diagnóstico de displasia óssea que é um crescimento anormal de osso displásico ou osso fibroso digamos assim então veja que nesse crescimento desse osso desviou a parede lateral da cavidade nasal e o seto nasal tanto aqui na vista anterior como na vista também superior no corte axial então nesse caso geralmente acontece ali durante a infância aumenta e tem necessário um adulto jovem e não tem maiores tratamentos a não ser que uma perturbação funcional grande ou estética a gente pode fazer o que chamamos de uma postoplastia que nada mais é desgastar o osso para tentar deixar com uma parede sua forma perto do normal né e com isso garantir uma qualidade de vida nesse caso aqui até um bloqueio da cavidade da sala aqui é Babinski você está me escutando? sim sim eu estou aqui eu tinha mudado o microfone então Babinski o que eu estava pensando aqui é o seguinte eu acho que já está aqui em 45 minutos né da aula que você falou eu claro que eu tenho outras coisas que eu tenho uma aula maior mas ela é dividida por segmentos a partir de agora eu ia começar a descrever cada parede da sala e alguma consideração clínica agora assim para não ter que parar no meio do caminho aí assim uma sugestão caso você ache conveniente seria dar uma pausa agora e deixar para um outro momento mas aí fica a sua critéria eu só não queria parar no meio para perder o fio da meada não pode continuar pode continuar pode bom então aqui falando do teto da cavidade nasal que a gente já comentou na equação os ossos que formam esse teto mas destacando principalmente aqui o osso frontal e o osso equimórico nessa imagem aqui uma peça do osso frontal desarticular onde a gente tem uma visão inferior ou seja eu estou olhando de baixo para cima o teto o teto da oca então aqui ó teto da oca teto da oca e aqui nessa peça veja que ele tem um espaço que é chamado incisura etimodal onde vai se encaixar o osso etimórico então agora a gente tem uma visão do teto da cavidade nasal e o que eu quero destacar aqui veja que a gente consegue perceber a lana perpendicular que contribui para o ceto nasal as células etimodais que vai contribuir para a parede lateral e a parede medial da oca o osso que mora é um osso tridimensionalmente muito complexo ele é muito interessante né então é mais deixa e aqui ó uma lâmina que ela é horizontal né que se encontra totalmente perfurada que é a lâmina cribriforme do osso etimórico isso aqui é um ponto importantíssimo porque fraturas do tecido meio da face fraturas nasais que acometem os ossos o osso etimórico a primeira coisa que a gente tem que pensar é se tem alguma fratura de base do crânio se tem algum trauma neurológico aí vai pro meio cirurgião pra fazer a avaliação opa não aconteceu nada a gente dá segmento ao tratamento pra a reconstrução dos ossos da face mas veja só que o pé essa lâmina tribriforme que vai formar o teto da cavidade nasal contribuir ela vai contribuir pra um soalho da cavidade anterior do crânio e o que é que nós temos aqui vai repousar o buro olfatório que faz parte do primeiro parcaniano negro olfatório isso porque uma das funções da cavidade nasal é a alfação então ali nós temos principalmente a parte superior da cavidade nasal receptores olfatórios relacionados com filas olfatórias que carregam essa informação em direção ao negro olfatório mas por onde é que essas fibras elas passam elas vão passar por essas perfurações ósseas que são aqui formando a lâmina tribriforme que dá pra visualizar bem nessa imagem e um detalhe é muito importante que a gente está falando lá no começo da rinorréa lipólica do líquido céfalo-racudiano que a gente tem que observar se naquela fratura está saindo do líquido mais mais claro é difícil porque vai estar misturando o sangue de secreção de azar bom digamos que você consiga visualizar a gente tem meios para identificar se aquilo ali realmente é líquido ou não mas por que isso vem é tão acontece assim digamos essas fibras olfatórias para cima no caso quando elas ultrapassam a lâmina tribriforme elas são acompanhadas também por projeções da dura mater então elas são acompanhadas por projeções da dura mater e né uma das mãos de revestimento dos limões que reveste e protege o sistema nervoso central então quando for uma fratura a lâmina tribriforme ela for como se fosse uma lâmina uma faca ela forne as fibras mas com ela essas projeções de dura mater então você aí estabelece você não é você estabelece uma comunicação licólica que se desenvolver e fechar e formar o ducto persistente vai virar uma fístula licólica então a gente tem que ter muito cuidado com isso claro que a partir do momento que não teve um trauma neurológico a gente segue com a redução na redução provavelmente você fecha qualquer comunicação e vem alguma fissura que vem estender aí passou três quatro seis semanas três quatro semanas ainda continua a escorrer no líquido mais transparente então aí realmente a comunicação que se transformou em fístula não foi fechada na redução então você tem que o cirurgião tem que entrar com reparo cirúrgico dessa 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 região então veja que a nariz teto da morta cavidade do crânio sistema encéforo sistema nervoso central para bem se quando você quiser me interromper se pode me interromper porque vejo que eu estou dando um pouquinho da teto agora vou para o soalho certo então você você só falar bom aqui eu tenho comentado que o soalho da cavidade nasal vai ser formado pelo o 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 palatinhos, especificamente pela lâmina horizontal, porque os palatinhos têm uma lâmina pequena e uma lâmina horizontal. Então, aí vão formar o palatinho. O detalhe é que o chão da cavidade nasal, o seu sualho, ele forma o teto da boca. Ou seja, o teto da cavidade da boca, que a gente consegue perceber em uma visão inferior através da cavidade da boca. Então, aqui uma visão superior da maxila, em vez de que a maxila é desarticulada, onde a gente vê que os seios maxilares, o sualho da cavidade nasal, com as cristas nasais, como falei, contribui para o ceto. Aqui, os canais incisivos, que a gente vê também, que é justamente aquela porta de comunicação da artéria, palatina maior, com a artéria naso palatina, naquela região de pisciobac. Então, isso é através dessa comunicação. E, quando o palato duro, ele se encontra revestido com o membrano mucoso, forma uma elevação mediana, que é ali na região, onde os ossos se encontram, que é a sutura palatina mediana, que ela é chamada de raf palatina mediana. Certo? Aqui, destacar uma coisa, não então, tem a embriologia e da histologia, mas tem algo na conta muito interessante, que é o desenvolvimento do palato. Como é que esse palato se desenvolve? Durante o desenvolvimento embrionário, a cavidade nasália, a cavidade da boca, é uma cavidade só, preenchida ali com a luna que fica ali no meio. A gente tem a prematisila, né? A matisila mais anterior, mas a matisila secundária, que é o maior parte do palato duro, é na forma de placas que estão no sentido vertical para baixo. baixo. Então, isso aqui, ó, no corte frontal, né? No desenvolvimento embrionário, mostrando o seco nasal, as placas nasáreas já estão elevadas, né? Aqui já no momento de fusão do osso palatina ali na sutura palatina mediana. Falando isso, quando chega ali por volta da sexta, sétima semana de gestação, aí ocorre um desenvolvimento das estruturas, um desenvolvimento mandibular. Consequentemente, esse desenvolvimento mandibular, ele traz consigo o desenvolvimento e puxa, né? Causa o rebaixamento para a língua. A gente vai em desenvolvimento. Quando a língua, ela é rebaixada, essas placas palatina elevam e se fundem no plano mediano. Se você tiver algum estudo e desenvolvimento de uma dessas estruturas, vem a ocorrer aquilo que nós conhecemos, né? Como as fendas corofaciais, aí tem as fendas lapiais, o lateral, o lateral, as fendas, as fendas palatinas. Então, isso devido ao distúr de desenvolvimento. Hoje existe até compõe, né? Uma questão até social, né? Do diagnóstico precoce, ainda na gestação, para essas fendas corofaciais. Tem um colega nosso, né, o Pedro Salles, que adora esse tema, Maxi, é uma senhora muito boa, que se dedica muito, vou dizer até que se dedica muito à causa, né, dos indivíduos, das crianças, dos adultos com fendas corofaciais. Essas fendas podem ser lapiais, unilaterais, bilaterais, junto também com a fenda palatina. Aqui, ó, a visão inferior, né, com a fenda, a fenda palatina, a gente observou na qualidade nasal. E aqui, uma úndula de partida, uma úndula bífida. Existe cirurgia de tratamento, sim. Existe uma cirurgia de cosméticos ideal, com a qualidade de vida, um estado estético muito bom, desde que tratado, precocemente. Então, existe algumas, assim, alguma, discussões, digamos assim, né, do momento ideal, mas ali, por conta de um ano de idade, você começa a gente instituir o plano de tratamento, que já foi diagnosticado na gestação, certo? Então, você faz aqui, ó, uma cirurgia, que eu acho, no lado superior, de um lado teografia, que você, ó, praticamente é imperceptível. O detalhe é que, o, é tão bom esse resultado, né, que quando aquele indivíduo chega, termina a sua fase de crescimento óssea, digamos, no final da sua adolescência, no início, um adulto jovem, ele pode partir agora para a correção óssea. Ali eu mostrei a correção labial, um exemplo, claro, você tem retalhos, no menos, para você fechar, não o osso, mas através da membrana mucosa do palato, você pode fechar as cavidades, ou, às vezes, até através de próteses, você pode usar uma próteses, que vai, é um artefato que vai separar as cavidades. Isso é importante, né, porque, imagina você cometa saindo pelo nariz ou o que estivesse, então, assim, é muito difícil manter as funções do passão. Mas veja só que, quando ele atinge a idade, né, óssea que permite, ele pode fazer uma reconstrução óssea, ele tem uma fenda palatina, uma labial que já tem a ser corrigida, aqui enxerga o ósseo proveniente de cristilíaca, aqui já o defeito ósseo preenchido, cicatrizado, fechado e aqui pronto para quê? Para receber uma reabilitação protética. Teve alguém, eu quero falar com o ponto, uma reabilitação através de implantes dentários. Então, além da questão estética dos lados, a questão funcional da separação das cavidades nasais, você ainda pode estabelecer protetivamente. Aí o artigo que eu tenho falado, e um dos autores está presente aqui, que é o Olavo Barrosa, eu sou ouvido, não sei se tem outras pessoas, Olavo. Então, um artigo que eu tenho publicado, inclusive, no tomando a frente do Olavo, o professor Fernando, o Pedro Salles, que eu tenho comentado lá no Márcio, que trabalha bastante com fendas orofaciais, onde foi publicado no International Journal of Floral, que foi estudado com a proposta de se avaliar, de determinar a efetividade dos implantes dentários que são instalados em regiões de enxerto ósseo para tratar em regiões de fenda palatina. Então, foi uma revisão sistemática que teve mais de 200 arquivos iniciais, que após, né, a aplicação dos critérios de inclusão, exclusão, terminou com 11 artigos. Mais detalhe, 11 artigos que deram 483 por plantas e com a taxa de sucesso de 93%. Ou seja, sempre quando você terminou a artigo, você diz que mais estudos, né, devem ser realizados. Claro que a ciência, ela é assim, nunca fecha, mas você dá uma direção. Mas que esses pacientes com fendas orofaciais, com defeitos ósseos decorrentes de fendas palatinas, eles podem ser tanto esteticamente tratados, como também funcionalmente, inclusive com enxerto os ossos. E podem vir de várias regiões, desde a cristilita, como foi aqui o maior caso e como foi o caso que eu tinha colocado como exemplo. Esse paciente é muito interessante porque ele engloba tudo isso. Então, criança, dois anos de idade, tem procurado serviço, sem conseguir abrir a boca, pouco respirando, porque vocês podem notar que ele está pré-questralizado e você vê que na visão lateral nota o hipodesenvolvimento da mandíbula. Aí vamos voltar naquele outro slide que vamos falar. O desenvolvimento de três estruturas. O hipodesenvolvimento desenvolvimento da mandíbula, né? Ele levou, fez com que a língua também se desenvolvesse, ela não fosse retraída, inclusive ela até tende a dizer assim, cair para trás, uma glosopitose posterior, bloqueando ainda mais a passagem da via aérea na faringe e as placas palatinas não, né, conseguiram se levar de forma adequada para ver a fusão. Esse paciente, né, a mãe, né, quando nos procurou, então, veja só aqui, uma tomografia do pote frontal, a gente dá pra ver aqui o, a comunicação entre caridade da boca e caridade nasal. Aqui uma outra, um outro corte, só pra mostrar a língua, né, que tá ali se interpendo, né, entre a caridade nasal e a cara da boca. Outro corte axial, transesso, onde a gente consegue ver a ausência do palato e evidenciar também um corte sagital. Então, a, veja só, aqui é o que a gente, esse, esse indivíduo, ele foi, ele, essa criança foi diagnosticada com uma, alguns chamam de síndrome, uma sequência de Pierre Roubain. O que é a sequência, daí o nome, desses três fatores? O hipodesenvolvimento da mandíbula, consequentemente, né, altera o desenvolvimento da língua, consequentemente, altera o desenvolvimento do palato. Então, o nosso plano de tratamento, nesse momento, era de garantir a abertura da boca e devolver a função da mandíbula, porque uma vez colocando a mandíbula em função, aí se espera, né, que haja, então, para que, no estágio mais avançado, digamos assim, mais, vai ter que avaliar, acompanhar para ver o que tem que fazer cirurgias corretivas, além de, era necessário abrir a boca, porque tem que ter acesso ao palato para fazer a correção e o fechamento. Boca travada, por quê? O hipodesenvolvimento da mandíbula, boca função, função nenhuma da articulação temporomano do ar, ocasionou o que? Uma anquilose. Então, a gente, o nosso plano de tratamento aqui foi remover o bloco anquilose. A gente conseguiu uma boa apertura da boca e a gente consegue ver aqui, ó, comunicação à cavidade nasal. Então, a gente consegue ver aqui a fenda balapinha, aqui mostrando, né, só para ter a visão na região pré-orecular e temporal que a gente acessou, tem um para remover o bloco aqui, vamos ver, através de uma fisioterapia, tratamento de biologia, até para começar também a remover, a tirar a traculostomia. Então, eu acho muito interessante esse caso, porque envolva aqueles três fatores biológicos que a gente tinha comentado. Bom, falando aqui da parede lateral da cavidade nasal, é a parte da cavidade nasal com maiores detalhes anatômicos, né, até porque vamos ter, né, projeção ósseas, né, esse projeto para dentro da cavidade nasal, tem algumas comunicações, alguns grupos com estruturas vizinhas, então isso tudo enriquece a parede lateral da cavidade nasal. Bom, sempre seguindo a sequência, parte óssea, formada por quais ossos? Há uma contribuição aqui dos ossos nasais, do osso frontal, do esfenóide, do processo pterigóide, já que a lâmina perpendicular dos ossos palatinos, tem o osso maxilar aqui também, lateralmente, e um pouquinho mais atrás, os ossos lá que mais, e mais uma vez, ó, com o osso otimóide. O osso otimóide é teto, ele é parede medial, parede lateral e parede medial da horta. Então, aqui, o detalhe é que, falando dessas projeções nasais, temos que o otimóide, ele contribui com duas projeções, que são as conchas nasais, as conchas nasais superior e média. Diferente aqui, que a concha nasal inferior, ela é um osso isolado. Bom, então, esse é o primeiro aspecto que a gente deve ter. Essa parede lateral, revestida por membrana mucosa. A gente mais visualiza aqui as conchas nasais, revestidas, com essas projeções ossas, e entre elas, espaços. Fazer uma tunelização entre essas conchas, que o ar, quando ele entra no turbulionamento, ele é direcionado por esse sistema de túmulos, que é um osso e túmulo que não é totalmente fechado, mas ele é esse sulco, né, que fica entre a parede da nasal e as conchas nasais, direcionando o ar para a faríndia, mais precisamente, das varídeas. Por que dessas projeções nasais, desses espaços? Porque quais são as funções da cavidade nasal? Lá, se chama instrutório, né, o vaso da anatomia, ele dá passagem ao ar, corfação, mas, na passagem do ar, ele aquece, ele umedece, e ele filtra o ar, através de quê? Através da presença, né, de glândulas, nichas, que é o que constituiu a sua mucosa, a mínima basal, do glândula mucosa, que produzem secreta de secreção mucosa. Bom, se eu tenho essas projeções, eu aumento a superfície interna da cavidade nasal, tendo mais epitério, tendo mais mucosa para filtrar, umedecer e aquecer o ar espirado, que ele precisa estar aquecido para que ocorra a hematose lá a nível dos alvéolos. Então, um detalhe é que, falando nessa questão da secreção mucosa, a gente entra, a gente fala também de estruturas que estão relacionadas com a cavidade nasal e que tem o seu caminho através da parede lateral. E são os seios parnasais. Os seios parnasais, relegrando aí da anatomia, né, os ossos que possuem cavidades, revestidos por mucosa, que contém ar. Dentro das suas funções, né, a sua membrana mucosa também produz secreção, secreção mucosa, que ela é drenada para a cavidade nasal. Então, esse é o primeiro ponto. E voltando aqui na imagem, ó, veja aqui, para a gente continuar detalhando a parede lateral, a gente tem, é preciso remover a concha nasal inferior, a média, a superior ainda continua aqui, para visualizar o quê? O mucosa nasal inferior, que aqui não é relação com os seios paranasais, mas com a fossa para o saco lacrimal localizado no canto medial da órbita, né, em que se comunica com a cavidade nasal, na extremidade anterior do mucosa nasal inferior, através do posto do ducto na placa nasal. Chorou, corizou, né, chorou, corizou. Então, dentre outras secreções que são produzidas ali, você tem essa comunicação entre o saco lacrimal, com a cavidade nasal, através do seu ducto. Bom, mas aqui, né, falando dos seios paranasais que vão produzir sua secreção mucosa, para as funções da cavidade nasal, nós temos aqui, no corte nequirano, no corte sagital, tem aqui o seios finoidal, com o ósseo do seios finoidal, que drena aqui para a região superior da concha nadal superior, naquela região da curva, que tem ali o recesso esfênico e timoidal. Inclusive, as células intrimoidais posteriores também se abrem, drena para essa região. Em uma vida coxa média, a gente tem o meado médio, que até tem maiores detalhes, anatômico. A gente nota que está em forma de meia-lua, chamado hiato sem imunar. Eu estou mostrando aqui na parte, é para adiantar na parte recheca mucosa, né, mas tudo isso são projeções, aberturas ósseas, revestidas com o ósseo. Nesse hiato sem imunar, quem vai se abrir? Vamos ter aqui a comunicação com o seio frontal, através do ducto frontonasal, que se abre ali com um caminho chamado infundível etimodal, que se adjunte com as células intrimoidais anteriores. Nós também temos aqui a abertura do seio maxilar, o ósseo do seio maxilar, né, e também aqui essa dilatação superior, que é chamada bolha intrimoidal, onde se abrem as células intrimoidais médicas. Então, veja, é importante a gente conhecer isso, porque, por exemplo, muito se conhece, né, paciente com dor de cabeça, paciente com pressão na cabeça, que pode ser na região frontal, pode ser aqui na região da maxila, você palpou aqui a parede inteira da maxila, o paciente sente dor, a palpação, e isso pode ser resultado de uma inflamação, né, uma ciruzite. E essa ciruzite, ela pode ser causada por algum problema de produção de drenagem dessa secreção mucosa. Então, o detalhe é que, persistindo, não vou entrar no tratamento, ou várias situações da ciruzite, é mais para cada nasal, digamos que você tem um problema de produção de drenagem, não consegue drenar. Aquela secreção mucosa, ela continua a se acumular além dos seios paranasais. Vou até falar mais dos seios maxilares, que são os mais recorrentes. Inclusive, eu vou comentar com a cabeça. E ali, ela não consegue drenar, se acumula, aumenta a pressão, sensibilidade, aí leva a dor, e também uma proliferação bacteriana, porque tem as residências naquela região, aquelas transitórias, porque tem comunicação com a cavidade nasal, por isso que é importante o reconhecimento dessa relação, porque em um tratamento de algumas patologias, e de algumas fraturas, a gente tem que tratar, tem que tratar, tampouco de terapia, claro, mas estou falando cirurgicamente, tratar bloqueando essa comunicação, porque você trata uma cavidade, mas pela cavidade nasal, pela cavidade da boca, de toda aquela infecção, as bactérias transitórias, para aquela região. Então, isso é importante. Então, aí você vê uma sinusite aguda, você transforma em uma sinusite crônica, fica mais difícil de você tratar, a produção e a comunicação de pulmênios, que você vai ter que drenar, muitas vezes, ali cirurgicamente. Quando a gente fala em drenar, de secreção pulmênios cirurgicamente, falando até agora do seio maxilar, tem uma coisa muito interessante, no corte frontal, a cavidade do crânio, a órgão, a cavidade nasal, a cavidade da boca, os seios maxilares, com uma vista lateral, onde a gente, inclusive, visualiza o ósseo do seio maxilar, que é aquele que vai drenar para o meado. Então, veja só, o que é que chama a atenção aqui do seio maxilar? Duas coisas. Uma, é o nível do ósseo do seio maxilar, porque nessa imagem aqui, no corte frontal, você consegue perceber que a saída da secreção, o ósseo, ele está no nível acima do chão do seio maxilar, ou seja, acima do soalho do seio maxilar. Fisiologicamente falando, através do atleta respiratório, piscina estratificada, coluna ciliada, tem sírios que carregam a secreção mucosa em direção ao ósseo, sem brigar muito com a gravidade. Mas, numa secreção coruenta, numa obstrução, essa gravidade já fica um pouco mais difícil. O que é que o ocorrendo, ele pode fazer? Ele pode fazer aumentar a abertura do ósseo do seio maxilar, através de uma cirurgia endoscópica, que é chamada de antrostomínea. Então, se ele aumenta a abertura do seio, você dá mais condições que esse epitério conduza essa secreção em uma direção mais fisiológica. Eu digo mais fisiológica, porque, dependendo do caso, dependendo das condições que você tem, você pode fazer o que a gente chama de uma contraabertura lateral, que é fazer uma perfuração a nível do meato inferior. Hoje, já não se faz tanto isso, que evoluiu bastante as técnicas. Mas, falando, e me fazendo valer da anatomia para falar dessa técnica. Por quê? Você coloca essa abertura em um nível mais inferior. Se você coloca essa abertura em um nível mais inferior, você dá chance que ocorra uma drenagem até por ação da força da gravidade. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro detalhe é a relação do seio maxilar com os dentes maxilares posteriores, com os mortos. Então, eu vejo que, às vezes, se confunde, elas dividem a mucosa, a óssea, tanto que, sim, os índios do paciente podem até relatar a dor de dente devido a tanta essa relação topográfica como também elas compartilham dos ramos que irão enervar essas estruturas. Não, compartilham mesmo isso. Compartilham esses ramos. A origem. Então, uma infecção no dente, ela pode ser drenada para o seio maxilar, produzir um sinusito do seio maxilar. Vou extrair no dente superior, fraturei o osso, comicação do sinusal, pode levar a uma sinusite drenada para a cavidade nasal. Fui tentar extrair no dente, joguei o ápice do dente para a cavidade do seio maxilar. Pode acontecer um sinusito maxilar. Implante, para aquele exemplo da fenda, não naquele exemplo, mas você vai instalar em planta dentária, você pode jogar. Às vezes, você precisa colocar até enxergo com o osso nessa região para ganhar o tudo e colocar em planta para você jogar esse enxergo com o osso. Então, você jogou um corpo estranho para a cavidade do seio e aquilo ali provavelmente vai incidir. Se você não tirar o mais rápido possível, provavelmente aquilo ali vai progredir para uma... Cortou, né? essa imagem. É a da escada, cortou. Tá, tá. Isso aqui é um exemplo de uma paciente, nessa imagem pequenininha para não ir vai dar para entender o que eu estou falando. A paciente, ela tinha... Ela chegou, tipo assim, bebia água e saía pelo nariz. Bebia água e saía pelo nariz. Então, aí, dentro das bases anatômicas, né? A paciente tinha extraindo dentro e isso no momento tinha, assim, coisa de quase um ano, uns dez meses. E formou aquela comunicação epitilizou, formou uma comunicação persistente e transformou-se em fístula. Uma fístula do sinusal. Eu falo assim porque nem quando a comunicação você pode fechar. Depois, no momento primário, já na fístula, já precisa ter um detalhe sinusalém. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente pegou um retalho por causa do palato. Inclusive, lembrando a anatomia, corre a artéria palatina maior. Então, a gente fez um retalho que foi evapolar e rotacionou para fechar a região da comunicação da fístula do sinusal. Então, o paciente evoluiu muito bem, fechou. O teste foi bebeado e não saiu pelo nariz. Então, surtiu efeito. Tem outras manórias que a gente pode fazer. Nesse caso aqui, foi utilizado esse acesso pro vestibular do seio maxilar. Se você notar que os lábios estão juntados, elevados. Aqui nós temos os dentes, a gengiva, feito uma incisão na gengiva, ali no osso maxilar, uma técnica chamada de calderúque, onde a gente acessa o seio maxilar. Jogou em planta, jogou em enxerga, jogou em dente, você vai ter que abrir para pensar e tirar aquele corpo estranho. Naquele momento, dependendo da condição, se já instituiu um quadro de sinusite, você vai drenar, já está aberto. Então, não tem aquela antrostomia do otorino movendo as corpos. Já está aberto. Você vai treinar a secreção por aquela via e também encuretar aquela membrana do seio maxilar que está alterado, que está inflamado. isso para garantir um bom pós-operatório para o paciente. Esse caso é um outro caso de um tumor ameloglastoma, que, vamos falar ameloglastoma, é para falar também que é um tumor de origem dos tecidos que formam os dentes. Isso eu falo para a gente ter aquela estreita relação entre a cavidade e a cavidade nasal. Ela teve esse tumor, esse ameloglastoma, que é um tumor do seio maxilar, invadiu o seio maxilar e começou aqui também a invadir a cavidade nasal. No corte transverso, a gente nota esse tumor de uma projeção mais anterior, uma projeção medial, invadiu o seio maxilar. Aí a gente pensa, vão ter que ressecar esse tumor e, se as chances permitirem, reconstruir. Pelo menos a mucosa, você tem que ser muito fidedim para você reconstruir. Vou terminar então só esse caso, certo? Então, qual foi a técnica que foi utilizada? Como ele já estava invadindo a cavidade nasal na posição mais posterior, a gente tinha que abordar essa cavidade nasal e esse tumor até posteriormente. Então, o que a gente fez? Aqui está o tumor, no lado direito. A gente faz uma osteotomia que a gente chama de lefonia, uma fratura no osso maxilar que a gente separa o palato, o alvéolo maxil, o alvéolo palato do resto da cavidade nasal. Tanto que, quando a gente traciona esse segmento ósseo fraturado significativamente, a gente consegue ver a cavidade nasal com a sua mucosa, a gente preservou a mucosa do suor da cavidade nasal, os seres maxilares de um lado e do outro e aqui o tumor. Então, aí a gente acessa o traves. Um detalhe é com as artérias, ramos da artéria maxilar lá atrás para não ter aquela hemorragia posterior. Removido o tumor, faz a fixação, reposiciona o uso, faz a fixação. Aqui a gente colocou alguns instintos removidos, inclusive, a portugal da bambina para servir de pilar para dar uma sustentação e garantir uma estabilidade desse fragmento ósseo junto com o sistema de fixação para daí ter um bom pós-operatório. A paciente com já um ano de recuperação, a gente consegue ver que é incisão, mas vê que teve uma boa evolução. Aqui, vê que a região que está com o tumor já não apresenta, mas aqui o tumor, vê que a cavidade nasal também. Agora, veja que você já compromete, claro que aqui é um corte, né, tem as alturas, mas você compromete aqui a parede lateral da cavidade nasal, as conchas nasais, mas você garante um segmento mucosa para separar aquelas regiões. E aqui uma imagem de tomografia com a reconstrução 3D mostrando essa parcela. de tomografia com a reconstrução